Tá vendo? Já passou por isso? Não. Nunca, tá bem, pente? Lá a carinha, né, mano? Ó, ó, dá, ó. Você pode copiar com alguma coisinha? É, qualquer valor aí, meu. Não tem muita coisa, tá? Vou ver. Tá cara de playboy aí, meu amor. Não é playboy. Não, não é sério, cara de trabalhador e tal. Calma, não fica nervoso, não. Não vai nervar, tá? Vou ajudar aí pra você. Opa, dois reais, mano. Valeu, mano. Beleza? É. Falou. Olha, você viu que, né? O que é isso aqui? Hã? O que é isso aqui? O que mais? Alimentar meu vício? Calma aí. Meu vício? Falando pra você, mano. É, aí, ó. Ó. Não sai nada. Olha, não, você tá mentindo, né? O que você vai pagar pra você, dar um dinheiro pra você pra comer, você vem falar que é pra beber? Eu tenho neném. Ô, mano, você tá... Não, 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 não. Pera aí, meu, no céu. Nossa, varita de pipa, que você é magra. Pera aí, meu. É louco, mano. Não, pera aí, mano. Você não deixou nem mostrar a placa pra você. Que placa, meu? Vai, dá, cadê o dinheiro? Você quer o dinheiro? Quero. Beleza. Cadê o dinheiro? Como você foi educado comigo? Fecha o olho. De boa, fecha o olho. Eu vou te dar a mão. Fecha o olho. Tá bom, cadê o dinheiro? Fecha aí. Trouxe. Opa. Beleza, irmão? Já faz o maior tempão que não cai nada no meu estômago, cara. Tá sem comer? Ixi, mais, ó. Mais de uma semana que não cai nada, 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 nada. De no estômago. Ô, coitado. Comeu nada hoje? Ixi, mano. Sabe de nada, inocente? Nada, mano. De no estômago. Olha só, mano. Me ajuda? Porra. Valeu mesmo, obrigado, mano. As meia hora que não cai, uma gota, mano. Nada, nada, nada. Não, mano. Calma aí, cadê o dinheiro? Ó. Você vai pra fazer o meu bebê? Tenho a placa pra você. Não, devolve o meu dinheiro. Não, assim não. Tô falando sério, hein? Tô falando sério. Dá o dinheiro aí. Não, pera aí. O que você fez? O que você fez? Pra quê que é isso aí? Dá o dinheiro aí. Tá bom, então tá bom. Eu vou dar, calma. Não, olha aí pra você ver, ó. Olha aí, que sofreu isso. A gente tá aí. A moça tem uns 5 mil reais. Quanto? Sim. Pô, você vai ajudar. Vai adiantar meu lado. É, meu. Não cai nada. Nada, nada, nada no estômago. Nada. Você, além de ser simpática, educada, gente boa. Entendeu? A juiz alimentar no meu bicho. A juiz alimentar no meu bicho. Vaza, que eu vou pegar outra troxa. Beleza? Não. Ô, senhora. Tudo bom? Aí, ó. Dá uma força aí pra mim aí. O que é isso aí? Ajude me alimentar no meu bicho. É. Já faz uma meia hora já, meu. Que não cai nada no meu estômago. Beleza? Pera aí, pera! Pera aí! Pera aí! Pera aí, deixa que falhar. Pera aí! Tem tanta criança. Calma, calma. Você quer beber? Beber o quê? Seu bicho, sacaça. Essa não. Então, não, mano. Faz maior tempão que não cai nada no meu estômago, mano. É. Tem dois aí, ó. Dois pancadões choradas? Não, né, mano? Não, mano. Pode que tá. Faz bom que eu vejo. Certo. Vai, vai, vai. Ô, meu. Alimenta meu bicho. Alimenta meu bicho. É, mano. Você não espera nem molhar o bicho mesmo, meu. Ô, louco. Você tá de brincadeira, hein, mano? Faz meia hora, né? Não cai nada, bicho. Nada, ó. Ó. Não cai uma gota, mano, no meu estômago. Pera aí. Pera aí. Calma aí, mano. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Faz tempo que não cai nada. O que que eu cair, então? Meu fígado reclamando, mano. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí. Pera aí. Tá bom. Calma aí, mano. Pera aí, mano. A tampa do meu negócio aí. Só segura aqui pra mim. Segura aí, trouxa. É hoje que eu não saio daqui, hein? E aí, irmãozinho? Pegadinha, né, Dita? Eu não te peguei na TV. Olha isso aqui, velho. Ele veio uma mordida no cachorro, irmão. Nossa. Pera aí. Pensa numa dor, cara. Pensa numa dor, velho. Vai no hospital, mano. Não, então. É, é o que eu tô procurando, entendeu? Porque aí eu tô aqui rodando. Você não sabe onde que tem por aqui? Mano, você indo reto aqui. Tem uma aqui, mano. Pode seguir reto aí. Agora eu quero aqui? É não, mano. Você é louco? Aí você vai sair em outro lugar. Você tá louco? O que é? Você tá louco? Mordida de cachorro, velho. Você acredita, mano? Deixa eu te falar, tem hospital pra cá? Pra onde? Lá, mano. Lá. Mas aonde que é? Lá, lá. Lá do outro lado. Lá, mano. Lá. Pra lá? É, pra lá. Pra lá. E como é que eu faço pra chegar? Me explica só direitinho. Nossa senhora. Mordida. Cachorro. Ai, credo. Eu tenho que ir para o socorro ali do regional. Mas falaram que é onde que ele fica? Aqui direto. Mas é pra lá? Sim, pra lá mesmo. Aqui direto. Moço. Ué! 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 Olha isso. Moço, moço, que foi isso? Ué! Eita, moço. Você acredita? Nossa. Você sabe pra onde que fica o hospital por aqui? Se é pra cá, se é pra... Então, moço, eu me lembro. Lá, lá. Você vai vir ali, ó. Moço, tá bem? Moço. Moço. Moço, você tá bem? Ué! 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 Nossa, olha isso. Que foi isso, moço? É mordida de cachorro. Você acredita? Onde que tem hospital por aqui? Aqui na frente. Só você seguir aqui reto e virar a esquerda. Aonde que você diz mais ou menos? Aqui. Você seguir aqui na frente e virar a esquerda. Esquerda. E foi, moço. Sonora, sonora, sonora! Sonora, sonora! Sonora, 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 sonora!